E aí galera, tudo bem? Aqui é o RedShotRJ com mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo, galera, Doubtless! Preparados para Super Build? Então fica ligado no vídeo, dá o seu gostei. Vamos lá, Build pra todas as armas, Super Build, hein? Vamos lá, vou começar falando sobre a Tag Epic. A galera que quiser ajudar muito, quer ajudar muito o canal, então você vem aqui na loja do Doubtless. Isso é bem importante, galera, ajuda demais. Você deve fazer isso antes das compras. Vai comprar alguma coisa na loja do Doubtless, gastar sua platina, comprar um pacotinho aqui de platina. Você vê que debaixo do personagem tem aqui Apoia o Criador. Isso é bem importante. Você digita tudo em maiúsculo e tudo junto, RedShotRJ. Pode ser devagarzinho, sem errar, RedShotRJ e clica em Aceitar. Pronto, você pode fazer as suas compras. Eu vou acessar de novo aqui. Vai estar escrito aqui, você está atualmente apoiando RedShotRJ e parte das suas compras ajuda o canal. Não vai aumentar o preço da sua compra, Então isso aqui ajuda bastante o canal. Muito obrigado a galera que está ajudando, usando a tag Epic. E é isso. Tamo junto sempre. Agora sim a gente vai falar sobre as Builds. Na verdade é uma Build que você vai poder utilizar em todas as armas. Sim, essa é a super poderosa Build com as novas células, reciclagem e redução. Vai ter alguns parentes aqui, então presta atenção no vídeo, porque tem bastante informação. Eu vou trocando as armas aqui e mostrando para vocês os mods especiais que eu recomendo para cada arma. Uma informação importante. Aqui na arma vai ter a MOC e redução. Porque a MOC no mais 3 é 20% de dano, redução no mais 3 é 20% de dano. Mas, se você estiver jogando em grupo, o seu amigo estiver usando uma Lanterna do Shrike com Conduit, ele vai te dar mais velocidade de ataque. A Lanterna do Shrike e o Conduit tem esse benefício de dar mais velocidade de ataque para os companheiros próximos. Então, você vai ter mais dano de ataque. Aí você pode colocar aqui, em vez de colocar a MOC, pode colocar redução no mais 6. Você vai ter menos 30% de velocidade de ataque, porque a redução faz isso. Você vai ganhar menos 30% de velocidade de ataque, mas como o seu amigo está te dando velocidade de ataque, fica muito mais fácil. Essa build aqui é muito danuda. O propósito dela é ser muito danuda. O problema para essa build é Behemoth de Fogo, como o Helion, e o Shroud ensanguentado. O Shroud normal talvez até você consiga enfrentar, mas o ensanguentado não é recomendado para essa build. Você vai sofrer, porque essa build aqui você fica praticamente sem vida. Vamos lá? Vamos lá. A primeira vai ser a arma do Frax, né? Vou vincular aqui a arma Shroud, tá? Que aí, abaixo de 20% de vida, a gente vai ter 50% a mais de dano, além do Astúcia. O mod e os especiais eu vou falar daqui a pouco, para cada arma. A MOC e redução, isso aqui vai ser para todas as armas. Onicélula da aparição, lanterna do Skarnin com catalisador. Capacete desse tempo com reciclagem. Feitoral do Rezakiri com catalisador. Luva do Malcarium com reciclagem. Ota do Cronovoro com pulso. Ah, Red, como que eu consigo as células reciclagem e redução? Vou colocar um card aqui. Postei recentemente como que consegue essas duas células, ok? Os elixires que a gente vai utilizar. Armas rápidas, frenesi e de sobrecarga é etérica, porque a gente vai precisar bastante de lanterna. Na verdade, a nossa vida, meus amigos, vai ser a lanterna 600 de escudo aqui, quem vai ser fornecido para essa lanterninha aqui do Skarnin. A gente vai ter muito dano e muito crítico com essa build, meus amigos. Aqui, Astúcia e pulso. A gente vai ter bastante dano crítico e chance crítica também. Com catalisador 55% de dano. Quando o Behemoth ficar furioso com o LX de dano. Predador 35%, reciclagem 60% de dano. Amok 20%, redução mais 20%. Fora a arma do Shroud, mais 50% de dano. Então, fora a unicélula, o dano base da arma é dano, dano, dano. Vamos às armas mods especiais. Vamos começar aqui pela repetidora, que já está habilitada aqui. Eu recomendo você usar a câmara de perforação maximizada, ou essa daqui do atirador. Eu prefiro dar maximizada. Empunhadora deixa essa daqui do capitão. O mod, o munição da sorte, que eu recomendo demais. Cara, munição da sorte vai dar 2% de chance de acerto crítico para cada munição faltando. Então, é muita chance crítica. Super recomendo munição da sorte, o mod para repetidora. Vamos falar agora sobre a espada. Como eu já falei antes, você só vai mudar o tipo de arma. Mas vai ser espada do Frax, machado do Frax. Vai ser sempre arma do Frax vinculada à arma do Shroud, tá bom? Na espada, eu recomendo você usar o especial sobrecarga vingativa. Você compra na loja da Dama da Sorte, na loja das provações. E eu gosto muito do mod empunhadora recursiva. Machado, cara, você vai ter que usar o investida sombria, o especial, e o mod cilindro sobrecarregado. Ah, Red, como que eu consigo isso daí? Você libera no caminho do Slayer. Vamos de Martelo, o melhor arma do jogo. Especial Poderoso Quebra-Terra, o melhor. E também o mod pente estendido, não pode faltar. Foi isso e corrente. Você vai botar o especial Dança do Ceifador. E, é claro, o mod Lâminas Furacão, que esse aqui é bem importante e dá bastante dano também. Vamos lá, pique de guerra ou lança. Aqui vai muito de gosto, cara. Os especiais são muito interessantes. Você pode escolher o que você quiser. Qual especial você acha melhor para a sua gameplay? O mod também, então fica a seu critério. Tem uns mods bem bacanas da Dama da Sorte também. Então, isso aqui vai muito de gosto. Todos vão funcionar super bem. Golpeadoras. Eu gosto muito do Queda Titânica, mas sei que tem muita gente que gosta do Raio Damantino. Eu acho que a animação do Raio Damantino demora demais. Eu sempre tomo uma porrada do Behemoth, mas eu prefiro o Queda Titânica dar bastante dano de atordoamento ao Behemoth. O mod Placa Ciclônica, eu sempre estou utilizando ele. Então, recomendo. Essa é a minha dica para a Golpeadora. Resumindo, para não ficar nenhuma dúvida, você só vai trocar a arma, tá? Você vai utilizar uma arma do Frax, que é o boss da intensificação sombria. Vai colocar a MOC, vai colocar a redução. Escolher o especial e o mod que te agrada. E vai vincular a arma do Surround. E aí, GG, a build funciona para todas as armas. Vamos lá testar essa build? Eu vou testar em Igniria, que é a ilha mais forte do Doubtless. Vou jogar de repetidora. Vamos lá. Vamos lá, Igniria. Vou testar aqui a repetidora e funciona para todas as armas, galera. Eu testei em todas as armas. Se a arma que você for utilizar dá dano de atordoamento melhor ainda. Machado é God. Ficou muito bom com essa build. Depois que você enche ele, é claro. Para encher o machado é sempre uma tortura, sempre chato, né? Mas depois que você pega level 4 do machadão, fica super, super easy, tá? Vamos usar aqui os Elixires, que são... Que é fundamental os Elixires, né? Vou recarregar próximo do Behemoth. Já vou atacar aqui. O lance é você ir atacando uma parte. E depois... Partindo para outra, né? Para aproveitar lá o benefício... Da reciclagem. Você tem que atirar no mesmo canto. E você vai quebrando o Behemoth. E ele vai tendo essas animações de quebra. Então isso é muito interessante. Vou botar aqui o especial. Vou focar na cara dele agora. Esse aqui é chato. A gente tem que carregar... Hum, recarreguei na hora errada. Tem que recarregar próximo do Behemoth. Isso que é o mais chato com a repetidora, né? Mas tem que ter um balanço, né? Se não tivesse alguma coisa de balancear a arma... Seria da Veras OP, né? Mas mesmo assim está muito forte, né? Vou tentar quebrar a cara dele. Já quebrou a cara. Vamos partir para uma outra região aqui. A patinha ali dele. Ele está putasso comigo, mano. A gente vai focar nessa parte aqui. Vou recarregar logo. A gente foca nessa pata. A gente ganha mais dano do Reciclagem. E a gente quebra a pata dele. E faz ele ficar imóvel. E é isso. Acabou, ó. Os Elixiris, 70% ainda para utilizar. É não parar de atirar. E vai trocando de local. Para ir quebrando ele. E fazendo essa animação de quebra. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. O resultado é igual para todas as armas. É um pouco diferente para algumas. Mas é muito pouco. Quase insignificante. Eu joguei com todas as armas. Eu só não vou trazer vídeo aqui com todas as armas. Porque vai demorar muito. São sete armas. Imagina a gameplay ficar extremamente longa. Mas, cara. É muito bacana essa build. Vocês podem mexer. Red, muita gente me pergunta. Posso mexer na build? Deve mexer. Bota de acordo com a sua jogabilidade. Gosto. Ah, eu estou morrendo toda hora, Red. Aumenta a proteção. Bota um parasita. Entendeu? Mas deixa a unicélula. Cara, a unicélula dá bastante dano junto com a arma do surround. Então tenta colocar aí um parasita. Coloca alguma coisa. Bota mais escudo. Eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem com essa build. E é claro. Não enfrenta nem o surround. Nem o hélion. Que são terríveis para essa build. Já que você fica com pouca vida. Não esquece de gostar. E até que a gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Valeu, nozes. Fui.